Será que você pode enviar a fonte para o seu cliente utilizar? Essa é uma das perguntas que eu recebo com mais frequência e nesse vídeo eu vou responder isso para você. Antes de mais nada, não esquece de dar o seu joinha nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixar um comentário aqui embaixo, esse tipo de coisa ajuda bastante o canal. Beleza? Bom, se você desenvolveu um projeto de identidade visual, por exemplo, é natural você ter essa dúvida. Até porque você estabeleceu uma fonte padrão para o projeto e é compreensível que você queira manter essa identidade em todas as aplicações que o cliente for utilizar. Mas antes de responder essa pergunta, eu preciso que você entenda que a fonte é uma obra como outra qualquer e ela pertence ao seu autor, a pessoa que criou, no caso. Quando você compra uma fonte, você não está se tornando dono dela. Você está adquirindo um direito de usar essa fonte no seu trabalho. Beleza? Então essa é a primeira coisa que precisa ficar bem claro. Então, o que você precisa saber não é se você pode enviar a fonte para o seu cliente, e sim se você pode transferir os seus direitos, os direitos que você adquiriu sobre aquela fonte, para o seu cliente. É sim possível transferir os direitos para o seu cliente, mas eu não sei se todos os autores permitem isso. E para você descobrir é muito simples. Quando você compra uma fonte, junto com um arquivo, vem um documento chamado EULA, que significa Acordo de Licença de Usuário Final, que é tipo um contratinho. Para você transferir os direitos para o seu cliente, você precisa enviar essa EULA para o seu cliente, pedir para ele concordar com cópia para o estúdio ou para o designer que criou a fonte. Você pode fazer tudo isso por e-mail. Depois que você fez isso, você vai apagar a fonte do seu computador, até porque você não tem mais o direito de usar essa fonte. Você transferiu os direitos para o seu cliente. Isso que eu falei é o que eu estou falando das fontes que você comprou e baixou. Se você utiliza o Adobe Fontes, que é o serviço de fonte da Adobe, você não pode enviar a fonte para o seu cliente, até porque no Adobe Fontes você nem instala a fonte. Ela sincroniza diretamente nos softwares da Adobe. Então assim, eu vou te dar uma dica aqui. Se você costuma trabalhar em projetos menores, onde o cliente não tem orçamento, ou mesmo não há necessidade de adquirir uma fonte, mas ele precisa do arquivo de fonte para utilizar no computador dele, você tem a opção de usar fontes livres. O site mais conhecido e que você encontra famílias completas é o Google Fontes. Até onde eu sei as fontes que você baixa lá, são de uso livre e você pode usar e ainda enviar para o seu cliente. Lá tem excelentes opções, de vários estilos, que eu tenho certeza que vai suprir suas necessidades em pequenos projetos, ou até projetos maiores, enfim. E falando sobre o Google Fontes, eu queria até abrir um parênteses aqui, que é interessante você usar o Google Fontes quando o destino final do seu projeto vai ser um site, por exemplo, vai ser um aplicativo, porque aí fica mais fácil pegar as fontes ali direto do Google, pelo menos é o que os programadores me dizem, que é mais tranquilo pegar ali a fonte do Google Fontes. E tem toda essa questão dos direitos, que o Google Fontes você pode sim mandar para o seu cliente, pode utilizar em sites, é bem tranquilo. E quando eu vou trabalhar em algum projeto, por exemplo, e-commerce, que eu trabalho bastante, já fiz vários projetos de identidade para e-commerce, e nesses projetos eu escolho sim uma fonte do Google Fontes para trabalhar a identidade, porque eu sei que lá na frente eles vão utilizar no site, e isso vai facilitar bastante a vida dos desenvolvedores ali. Há outros sites com excelentes opções grátis, você também pode utilizar uma fonte de sistema, tipo uma Arial, uma Times, uma Verdana, são fontes que têm uma construção excelente, muito utilizadas, não são tão exclusivas, mas vai dar para você utilizar tranquilamente, e provavelmente o seu cliente já vai ter até instalado no computador, e aí facilita bastante. E aproveitando que há algumas coisas sobre o uso de fontes que seriam interessantes que eu destacasse aqui, o uso das fontes pode variar de acordo com os termos que o autor daquela obra estabeleceu. Por exemplo, se o autor te autorizou a utilizar a fonte em uma revista, na diagramação de uma revista ali, você não pode utilizar essa fonte em um programa de TV, por exemplo. Claro que isso são casos mais específicos, mas eu acho que é interessante você ter ciência de que isso existe. O uso também pode ser restrito à quantidade de computadores. Então, sim, você não pode adquirir uma fonte e instalar no computador de todo mundo que você conhece, dos seus amigos, enfim, dos seus familiares. Tem um limite de computadores, de máquinas que podem ser instaladas. E você tem que respeitar isso. Para saber quais os detalhes de todos os seus direitos de uso, você vai precisar ler a EULA, como eu já falei. É aquele documento que vem junto com a fonte, falando sobre os seus direitos de uso. Então, assim, se você tem orçamento, se o cliente tem orçamento para você ir lá e comprar uma fonte, se você embutiu esse valor do projeto, vai lá, compra uma fonte, utiliza no projeto, passa o direito das fontes para o seu cliente. Beleza? Se não tem orçamento, se você quer dar uma enxugada ali nas coisas, parte para o Google Fontes, que você vai poder baixar a fonte, instalar e enviar essa fonte para o seu cliente, sem problema nenhum. Beleza? Agora, um meio termo disso aí, se o cliente não tem o orçamento para você comprar uma fonte, você pode utilizar o Adobe Fontes, que é o serviço do Adobe que é pago. Ele é exclusivo para pessoas que assinam o pacote Adobe, o Adobe Creative Cloud. Você pode utilizar as fontes de lá, mas você não pode enviar as fontes para o seu cliente. Toda vez que o seu cliente precisar de alguma coisa e quiser manter aquela fonte, aquele padrão, ele vai ter que ou entrar em contato com você ou contratar um designer que assinou esse serviço, contratou esse serviço. Beleza? Bom, eu acredito que eu tenha te ajudado aí. Se ficou alguma dúvida, deixa a perguntinha aqui nos comentários. Beleza? Não esquece de dar um like, dar um joinha nesse vídeo aqui, compartilhar, que isso ajuda bastante. Beleza? O meu recado está dado. É isso aí. E vamos embora. Grande abraço e até mais. Tchau! 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 Obrigado.